Músculo bíceps brachial, é esse aqui, ó. Aqui, embaixo do subescapular, tem esse exercício chamado músculo coracobrachial, coracobrachial. Esse aqui, ó, tá vendo que aqui é a continuação do tríceps cabeça longa, e esse aqui é o tríceps cabeça medial, porque tá na medial, tá vendo? É que acabou. E agora tem esse daqui, você vai querer saber desse? Fala, fala.